Bom, tô comendo aqui meu almoço, né, e pensando como que vai ser na escola hoje, porque, bom, todos os dias na escola é dia de surpresa, e o professor falou que hoje teria uma surpresa pra gente, né, pra mim, pras minhas amigas, e eu tô muito feliz, né, o que será que deve ser? Porque, assim, quando a gente sai da rotina na escola, é sempre muito legal e tal, é, tipo, muito divertido, então eu espero que tenha, tipo, que o professor tenha preparado algo bem especial pra gente. E também, eu já comi aqui meu hot dog, e vou mandar mensagem pros minhas amigas falando que eu já tô saindo de casa, né, porque a gente gosta de sair todo mundo junto, eu não sei se a Bárbara já foi ou não, então eu já tô indo, a Diana também, bom, eu já tô indo, né, porque eu não quero me atrasar. Meu Deus, as meninas nem esperam por ver, vou até esperar elas aqui fora, eu não acredito, ônibus escolar, ai, meu Deus, eu vou mandar mensagem, meninas, vem logo. Karina! Menina, você não sabe? Vai ter passeio? Eu acho que vai, você viu a mensagem que eu te mandei? Sim, eu vi, ai, vamos lá. Não, espera, vamos esperar a Diana chegar. Vamos, vamos, vamos. Menina! Eu acho que tá acontecendo, eu vi a mensagem. Olha só aqui, olha a vossa escola. Meu Deus, vai ter passeio. Gente, eu não acredito, depois de, tipo, três anos, tipo, nessa escola, estudando aqui, a gente vai ter um passeio finalmente? Sim. Finalmente, né, meninas, meu Deus. Meu Deus do céu, galera. Então, vamos lá, que eu não quero se atrasar. Ai, vamos logo. Ai, também não, vamos logo, meninas. Oi, professor! Oi, professor! Oi, gente, tá vendo que vocês estão animadas demais hoje, né? Você é louco! Professor, a gente já viu, e ó, vai ter passeio. Vai ter passeio. É verdade, professor, fala aí, o que que vai ser? Bom, Karina, Bárbara, Amanda e Diana, hoje, realmente, como vocês estão vendo lá fora, é passeio aí com a galera aqui do Terceirão. E, bom, o passeio... Eita, Bárbara, tá animada, né? Tá bem animada. Pode falar, professor, o que que é? Conta pra gente pra onde a gente vai, que eu tô ansiosa. E quando que a gente vai? Bom, o passeio é amanhã, gente, mas eu vou falar um pouco do lugar que a gente vai, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas Metro Life é uma cidade aí nova que inaugurou, e tá todo mundo viajando pra lá. E a Metro Life convidou a escola de Brookhaven pra ir até lá conhecer o metrô de lá, obviamente, né? Sério? Meu Deus! Eu já ouvi falar nessa cidade, mas eu nunca fui pra lá, eu só ouvi falar que estão falando muito bem dessa cidade. É verdade, professora, eu ouvi falar no TikTok, tá todo mundo comentando sobre. Então, menina, exatamente, sabe? Tá todo mundo comentando sobre essa cidade, lá tem muitas coisas legais, tem cafés, tem roupas diferentes, tem alguns pontos turísticos da cidade. Então, eles convidaram a gente, tá bom? A gente não vai de metrô, porque, bom, ainda não dá, tá bom, pra ir de metrô pra lá. Mas a gente vai de ônibus escolar mesmo. Na verdade, até dá pra ir de Metro Life até Brookhaven de metrô, mas é um pouco complicado, por isso que eles falaram que era melhor a gente ir de ônibus. Ah, entendi, professora, então calma. Dá pra ir pra Metro Life de... quer dizer, dá pra ir pra Metro Life com o metrô mesmo aqui de Brookhaven? Até dá, mas é muito complicado, porque são cidades distantes, você tem que fazer bode a soa e tudo mais, ia demorar um pouco. É quantas horas de viagem, mais ou menos? Três horas. O quê? Nossa senhora. Ah, mas tudo bem, né? É só a gente pegar comida, alimento e também pegar alguma sopa se a gente precisar. Exato, então assim, é pra gente chegar cedo, tá? Então eu quero ver todo mundo aqui na escola seis horas da manhã, amanhã, tá bom? Seis horas da manhã sem atraso, porque a gente vai demorar, vai chegar lá só às nove, tá? Se a gente conseguir sair às seis. Então, gente, sete. Ah, tudo bem então, professor. É, seis, sete horas tem que estar aqui, por favor, gente. E também levem o necessário, não precisa levar roupa não, porque a gente não vai dormir lá, né, gente? Vai ser, ó, a gente vai chegar às seis, nove horas, na verdade, e a gente tem que ir embora seis horas, ok? Ok. Ok, professor. Então, perfeito. Então a gente tem que chegar às seis horas aqui e tem que sair às seis horas de lá, certo? Isso, bem simples, meninas. E também essa vai ser o comunicado e aula de hoje, porque eu quero que vocês saibam, tá? A Metrolife é uma cidade muito boa, é uma cidade bem legalzinha. Então, por favor, se comportem e, por favor, cheguem no horário e voltem comigo no horário, gente. Porque se não tiver lá seis horas, eu não tenho como ficar caçando a cidade e sair atrás de vocês, então tenha um comprometimento, ok? Não, tudo bem, fique tranquilo. A gente não vai se perder nunca. A gente sabe muito o que a gente tá fazendo, professor. Sim, professor, fica tranquilo. Ai, professor, não sei por que você tá assim apavorada, mas a gente vai chegar no horário, ok? Certo, gente, pode ir pro intervalo agora e Amanda, me ajuda a pegar aqui umas coisas, ok? É bom, professor. Vamos lá, meninas. Ai, gente, eu não acredito que a gente vai pra Metrolife. Geral, eu tô comentando isso nas redes sociais, eu tô muito empolgada. Nossa, eu tô muito empolgada. Faz tempo que eu não vou pra lá, eu só fui uma vez, sabia? Ai, gente, se eu fui, tipo assim, duas vezes pra lá, na verdade, eu nunca fui. Eu fui com meus pais. Você foi, Diana, sério? Aham, fui. Como é que é por lá? Ah, é bem bonito, meninas. Vocês vão gostar bastante, viu? Ai, meu Deus, gente, eu tô muito ansiosa, porque eu nunca fui pra lá. E, olha, a gente não pode ficar lá, viu, gente? A gente tem que ir com o professor. Não, meninas, fiquem tranquilos também. Se a gente se perder, eu sei de tudo. Ah, então tá bom. Se você sabe, tá bom, né? Pelo menos a gente tem um guia aí com a gente. Mas, olha, é melhor a gente não ficar pensando assim que a gente vai se perder, não. Olha, temos que ter confiança também, né? Ai, é verdade. Então, bom, gente, acho que eu só vou levar o necessário. Eu vou levar a Babyliss, vou levar a maquiagem e vou levar uma troca de roupa. Um power bank pro celular também é bom, né? Ai, é verdade. Não esquece, hein? Olha, eu vou levar, tipo, algum alimento, né? Porque, tipo, sobre a viagem a gente no ônibus, né? Porque eu acho que com certeza alguém vai ficar com fome. Então eu vou trazer alguns lanchinhos, um salgadinho, sei lá o que também. E o necessário, tipo, uma maquiagem só pra retocar. É verdade. Acho que eu vou passar no mercado e depois eu vou comprar uns salgadinhos, assim, um refrigerante pra gente comer no ônibus, gente. Então, bem, fechado, então. Olha, gente. Eu vou ficar o dia inteiro hoje arrumando a mala, saindo pra comprar salgadinho, essas coisas. E, bom, espero que amanhã seja um dia muito legal, gente. A gente não pode perder esse passeio por nada. Sim. Então a gente já vai indo pra casa, tá? Já organizando tudo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Até. Tchau, Diana. Tchau. Ai, meu Deus. Não acredito que vai ter passeio pra Metrolife. Olha, todo mundo comenta dessa cidade e fala que é muito legal. Bom, eu já tô ansiosa, né? E o ônibus já tá aqui pronto. Eu achei que a gente ia hoje, mas é amanhã, então não tem problema. Hoje eu tenho que passar indo no mercado, fazer minhas malas e, é claro, né? Eu tenho que lembrar de todos os itens que eu vou levar. Bom, eu cheguei aqui no mercado, né? Deixei a mala lá no porta-malas e eu vou comprar aqui, né? Algumas coisas pra casa e pro ônibus. Bom, eu vou indo comprar salgadinho, chocolate, que amo também. Vou pegar essa daqui só. Uma pizza fruta, também muito importante. E, não sei o que, um refrigerante. Acho que já tá bom, né? Leite não precisa. Então, é isso mesmo que eu vou comprar. Bom, já fiz minhas malas aqui. Coloquei uma troca de roupa, coloquei uma chapinha, coloquei desodorante, né? Porque, assim, muitas horas de viagem o desodorante vai vencer. Coloquei um perfuminho também e minhas maquiagens que não pode faltar. Porque eu quero fazer várias selfies. E vai ser só isso que eu vou levar. Bom, tô aqui agora pegando algumas comidinhas que não pode faltar, né? Como é que a gente vai ficar três horas no ônibus sem comer alguma coisa? Tem como não. Então, eu já vou abrir aqui a outra parte da geladeira e já vou colocar. Vou colocar uma coquinha, né? Nem precisa ir no mercado comprar alguma coisa, porque eu já tinha aqui também. Vou levar um pedaço de pizza, que é de ontem. Não tem problema não, né? Até amanhã vai tá bom demais. Vou levar suco ou algum chocolate pra dividir com as minhas amigas. E, bom, é isso. As minhas roupinhas já estão aqui. E é só uma troca de roupa e eu acho que, tipo assim, a gente nem vai ficar perambulando com isso na mão. A gente vai deixar no ônibus com certeza, né? Só o celular que tem que tá com a gente sempre. E, é claro, o Power Banking que minha amiga me lembrou a Diana, né? Então, eu acho que já tá tudo pronto. E, assim, eu tô muito feliz que a gente vai pra essa viagem. E eu mal posso esperar pra chegar o dia de amanhã, né? Que a gente vai curtir demais. Miga, cadê você? Tô aqui. Acho. O que foi? Você tá precisando de alguma coisa pra colocar na sua mala? Não, mas você tá precisando de alguma coisa? Você já comprou comida? Ah, eu comprei, miga. Só, tipo, ficou faltando salgadinho que eu não trouxe. Salgadinho? Eu trouxe aqui, ó. Ah, você tem? E o novo? Que você gosta? Meu Deus, o Fertante que abriu lá o negócio de rente. Me dá agora. Meu Deus, obrigada. Te dei. Obrigada, Bárbara. Como que eu não lembrei de salgadinho? É a minha cara. É, e todo mundo tipo que Raven gosta, então não pode faltar esse e o vermelho. Com certeza. Nossa, obrigada, viu, Bárbara? Você salvou demais porque tava faltando alguns salgados. Eu só coloquei uma pizza velha na minha bolsa. Então, bem, miga, eu tô muito ansiosa pra amanhã. Você também? Ah, eu também, viu? E se você precisar de comida, pode ir lá na minha casa, viu? Porque na minha casa tem de sobra. Ai, que ótimo, miga. Que bom, então você leva algumas na sua bolsa. Acho que a gente nem vai ficar andando com as bolsas lá, né? Porque eu vou deixar no ônibus, eu não quero ficar andando com uma bolsa desse tamanho aqui, ó, lá na viagem, né? Ah, bom, eu também acho que eu só vou levar uma mochilinha, sabe, simples que eu tenho aí e deixar só o necessário, tipo, power bank e pode ser alguns lanchinhos, não sei. Tá bom, miga. Olha, assim, eu acho que é melhor a gente já dormir porque, ó, ficou de tarde já, de noite. Eu vou dormir porque eu tô muito ansiosa. Eu não consigo nem pensar em outra coisa, não sei, nessa viagem. Tá bom, eu venho dormir. Tchau, Karina, até amanhã. Tchau, Bárbara. Oi, professor, oi, professor. Oi, amiga, oi, amiga. Oi, você viu que eu cheguei primeiro? Sim. Gente, cheguei. Nem estacionei meu carro direito, mas eu cheguei. Tô pronto, tô pronto, professor. Professor, vamos. Gente, pelo amor de Deus, da disciplina, tá? Olha, a Amanda chegou primeiro que todo mundo, já ganhou. Ai, Amanda. Ai, como sempre, né, meninas? Eu tô muito empolgada, já levei só uma necessarizinha. Só isso? Só isso? A gente já tá levando um monte de lanche aqui. Eu nem precisava, né, gente? Mas, enfim, vamos entrar no ônibus. Vamos! Vamos da frente! Vamos, vamos, vamos. Prontos? Sim! Agora vamos cantar uma música. Passeio, passeio, passeio. Uhul! Meninas, chegamos! Eita! Eita, que lindo! Podem sair aí do carro, bora todo mundo. Eita! Gente, o que aconteceu com o anibus? O que você fez, professor? O que você fez, professor? Gente do céu, aconteceu uma catástrofe. Pera aí. Depois você aluga outro. Ai, meu Deus, pera aí. Ó, ó, que pronto! Eba! Pela trollagem, né? É, era trollagem, né, professor? Certeza. Ó, era uma trollagenzinha, né? Bom, gente, olha só. É o seguinte, cadê a bunda? Tô aqui, professor. Pera aí. Pronto, já cheguei. Olha, é o seguinte, gente. Eu vou querer aqui que todo mundo seja bem disciplinado, tá? Tudo bem. Eu vou deixar vocês ficarem aqui, tá? É, andando por aí, tá bom? Vai ter carro alugado pra vocês, que eu sei que vocês sabem dirigir. Aham. Vocês escolhem o carro depois, ok? E vocês têm que voltar seis horas em ponto, gente. Aqui, ó, na frente do Cupa Country. Tá vendo que é um café? Tudo bem, Cupa Country. Seis horas aqui, né? Isso. Gente, por favor, eu não quero que ninguém se perca. Isso é muito importante, tá? Então, a gente também tem que ver o metrô, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão ver o metrô, vão andar de metrô, vão fazer o que quiser, mas tem que voltar seis. Pode ser? Pode ser, professor. Então, podem ir! Eba! Gente, vamos então. Ô, Bárbara, deixa essa mala lá no carro. É. A gente vai alugar algum carro? Ah, gente, vamos... Primeiro a gente tem que ir no metrô, né? Eu vou mandar de metrô primeiro, gente. Olha só a metrô logo aqui na frente do... Aqui atrás, meninas? Metrô mal, é esse? Não, meninas. Isso daí é um shopping. Dói! Eu acho que era metrô. Ah, tá. Esqueci que se chama Subway, né? Gente, eu não acredito que esse lugar é mágico, ó. Vamos descer aqui, gente. Vem! Metrô Park. Cadê a Bárbara? Bárbara? Oi, tô aqui. Amiga, espera. A Bárbara... Você comprou um bilhete de metrô, meninas. Gente, compra o bilhete. Compre o bilhete, ó. Cinco reais. Calma aí. É cinco reais o bilhete? Aham, cinco reais. Pega aí. Eu não consigo pegar esse bilhete. Compre um cinco, menina. Comprei. Melhor. Ah, é. Comprei. Pronto, foi. Vamos, vamos. Essa aqui tá com a traca. Pronto, abriu. Agora tem que esperar, né, meninas? Vamos ver. Quinze segundos, ó. Doze segundos pra ele chegar. Gente, ele tá abrindo. Seis. Meu Deus! Eu mandei de metrô. Eu não acredito. Tá, onde que vai, gente? Cadê a porta, gente? Meu Deus. Aqui, ó. É tão diferente aqui em São Paulo. É tão diferente, né, meninas? Gente, é verdade. Eu não sei nem onde eu vou sentar. Vai pra cá, gente. Vamos ficar aqui, ó, na frente. Vamos ficar aqui na frente mesmo. Isso não dá pra sentar. Nossa, tá bem vazio, né? Ah, tá bem vazio. Acho que ninguém veio. A Amanda deve ter ido comprar a roupa, né, gente? Ela nem foi com a gente. Ela queria, ela tava precisando. Ela falou pra mim. Aí eu falei, é verdade. Nossa, gente, eles foram isso. Que massa, irmã! Ai, meu Deus, tá virando muito. Tá indo rápido demais, vocês não acham? Ai, foi. Vocês querem parar nessa estação mesmo? Ah, pode ser. Vamos nessa aqui, então. Acho que aqui é a porta. O que tem aqui? Vocês sabem? Não. Tipo assim, meninas, a última vez que eu vim, não tinha nem metrô. É verdade, né? Você falou que já veio aqui, né? É, mas eu era pequena, né, meninas? Mas assim, eu tenho umas poucas memórias, sabe? Mas eu vou tentar ser a guia de vocês. Ah, então tá bom, né? Será que tem carro por aqui? A gente precisa de um carro maneiro. É, a gente precisa, gente. Gente, ah, tá. Pensa que a gente tava no mesmo lugar. Ai, a gente veio parar aqui no shopping. Uhul! Eba! Gente! Mas sabe o que é engraçado? O quê? A gente tava ali do outro lado e agora a gente tá aqui. Era mais fácil ter vindo andando, né? Gente! Tá em construção. Ah, não acredito. O que que é isso ali do lado? Fridge Bites. Vamos almoçar? Vamos almoçar, vamos almoçar. Ah, claro, vamos, meninas. Ai, meu Deus, gente. Não pode perder essa oportunidade de almoçar aqui, não. Ai, fechou na minha casa. Ai! Meu Deus do céu. Quanto que é? Dá pra fazer um pedido aqui no totem. Tem um taco, tem um burger. Tem um chicken. Gente, que legal. Tem taco. Gente, como é que pega? Gente, eu não sei. Eu não faço ideia. Ah, tem que fazer aqui o negócio? Será? Dá pra gente fazer um pedido? Será que dá? Meu Deus, acho que não. Gente, que massa. Gente, tem as roupas ali. Tem tudo aqui. Gente do céu. Bom, vamos sentar aqui, né? Será que alguém vai atender a gente? Acho que não. Tá vazio aqui hoje. Gente, não tem como sentar aqui também. Tá sim, claro que dá. Como não? Ah, tá. Ai, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu acho algum lanche, né? Pelo amor de Deus, gente. Gente, eu peguei o maior lanche. Olha só que delícia. Olha o lanche. Eu peguei logo dois, meninas. Olha isso. Gente do céu. A gente tem que conhecer as lojas daqui, viu? Fiquei sabendo que são boas, hein? Bom demais esse lanche aqui. Ai! Meu Deus do céu, gente. É perfeito demais. Eu também achei, meninas. Muito bom mesmo. Ai, muito bom, gente. Eu quero comer muito aqui. Vamos comer, vamos comer. Gente, é sério. Eu acho que esse lugar aqui é bem instagramável. O que vocês acham? Ah, eu achei também. Acho que dá pra postar no Instagram. Eu também acho que dá pra postar no Instagram, né, gente? Mas o que vocês acham da gente tirar uma foto? Já que a gente já tá aqui, meninas. Porque olha só. Meu Deus, que suave. Achei uma boa ideia. Vamos tirar. Olha o que eu fiz. Vamos dizer a X. Hashtag. Ó, calma aí. Vou tirar de vocês luz. Vai. Tá. Pose, por favor. Aê. Hashtag. Bear Revenue. Errei. O metrô lá. O metrô lá. Meu Deus, você tá doida. Você errou o lugar, menina. Eu errei. Pronto. Aqui, gente. Nossa, meu celular ficou até mais sofisticado aqui, né? Aqui. Como é chique. Ficou. E mais grandão. O carro. Eu acho que dá pra alugar o carro. Vocês me dão licença? Que eu vou alugar o carro. Tem um carro ali na frente. Dá pra usar aquele? Hum, não sei não. A gente pode alugar. Eu acho que tá pra alugar, menina. Será que aquele carro tá pra alugar, gente? Eu tô vendo aqui que eu não sei não, hein? Tenta aí, Bárbara. Deixa eu ver se dá pra alugar. Dá pra alugar? Não. Não dá. Calma aí, gente. Que eu vou pegar ele e já volto. Tá bom. Tudo bem. Vai lá, aluga. O mais barato, por favor. É, o mais barato. Aqui eu não tô com muito dinheiro, não. Meu Deus do céu, amiga. Agora eu vou aqui, viu, amiga Diana? Meu Deus do céu. Ah, mas não se preocupa, não. Quando eu estiver ficando de noite, a gente vem pra cá, tá? Porque aqui demora pra escurecer. Fiquei sabendo. Ah, tá. Gente! É duas horas da tarde já. Ah, amiga. Nossa! Vou gravar tudo pros stories. Grava. Good girls, good girls. Vamos lá, vamos lá. Onde que é isso? Grace e search? É uma igreja? É uma igreja. É uma igreja. Gente, tem loja de vestidos enormes lá atrás. Para tudo, Bárbara. Vira. Meu Deus do céu. Aonde? Vamos. Vamos. Vestido, gente. Cuidado, não bate esse carro, amiga. Meu Deus do céu, gente. Acho que esse daqui é o melhor passeio de escola que eu já tive na minha vida. Sim. Nossa, a gente tava precisando muito disso, né, meninas? Né? Ai, nossa senhora. Tanto estudo, precisava de um descanso. Gente, academia? Ah, não. Não. Passa longe disso. Aqui. Meu Deus, eu quero esse vestido rosa. Eu quero esse vestido. Gente, que lindo. Eu quero aquele azul. Gente. Ai, dá pra vestir. Eu vou vestir. Eu tô linda. Você vestiu? Eu tô linda. Deixa eu ver você. Você ficou linda. Eu também fiquei. O que você achou? Eu gostei bastante. Como vocês colocaram? Amiga, chega perto dele e dá pra coisar. Meu Deus. Gente, eu acho que eu vou pegar... Qual que eu pego? Eu acho que esse rosa aqui é a sua cara. Vem ver. Olha só. Esse rosa? É. Olha, vai ficar. A Diana foi lá e pegou. Ai, desculpa. Não, eu tô olhando. A minha vossa. Gente, juro. Pegar esse daqui. Ai, fiquei beautiful. Não ficou bonita? Gente, eu amei muito. Eu fiquei muito bonita. Tem mais aqui, ó. Tem esses vestidos aqui. Acho que é o mesmo, né? Eu acho que são os mesmos. Ah, deixa eu experimentar esse. Ai, fiquei feia. Hum, gostei. E esse? Esse aqui, eu acho que é mais minha cara. Gente, só uma noiva. Meu Deus. Meu Deus. Faltou só o noivo, né? Minha filha. Ai, gente. Como que tira? Gente, aqui é mesmo pra... Gente, deu ruim. A gente não consegue tirar os vestidos. Tirei, tirei. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Calma aí, gente. Eu vou tirar. Porque eu acho que eu não ia conseguir pagar, não. Deixa eu ver quanto que é esse daqui. Três mil reais. Deus me livre. Não ia conseguir comprar mesmo, gente. Três mil reais. Deixa eu ver aqui o meu. Meu Deus. Isso aqui é dez mil? Ai, minha Deus. Tira esse vestido agora, hein? Já tirei. Ai, meninas. Devolve. Tava muito caro. Não vou levar. Desculpa. Acho que é só pra, tipo, festas super chiques, né? É mesmo. O que é aqui? Ai, que lindo. Ai, tem vestidos lindos aqui, né? É pra se trocar. Gente, tira uma foto do espelho. Deixa eu pegar o celular aqui, gente. Meu Deus. Cadê meu celular? Sumiu. Aqui. Pera. Vamos tirar uma foto. X! X! Ai, que lugar perfeito. Galera dos stories. Estou aqui em Metrolife com as minhas migas. E a gente tá aqui e a gente vai fazer muitas coisas. Pronto. Gente, acho que tá bom. Tá bom? Ah, tá. Perfeito. Gente, vamos fazer alguma coisa? Deixa eu dirigir agora? Sim. Vamos lá, gente, que eu vou levar pra vocês. Agora você no comando. Eu no comando, eu no toque. Bora lá. Eu aqui de boa atrás com a minha amiga. Gente. Gente, ônibus ali, ó. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente. Meu Deus. Meu Deus, é o nosso ônibus. Gente, olha o aeroporto. Não sei, tem mais cola aqui também. O que é essa ponte, gente? Não sei, mas eu tô indo pra lá porque é bonito, né? Olha essa ponte. Nossa, olha a vista, gente. Que vibe boa, né? Uau. Gente, que bonito. Gente, que lugar é esse? Eu quero saber. A praia, será? Eu não quero. Eu não sei. Parece que é. Nossa, gente. O que é isso? Meninas, onde a gente tá indo? Eu não faço ideia. Gente, será que a gente pega uma casa e vê? Será? A gente dá um cochilo? Não sei, talvez. Ai, eu tenho como pegar a casa por aqui. Ai, gente. Então vamos pegar uma casa, né? Vamos pegar um lugar mais longe. Uhul. Uhul. Gente, para tudo. Meu Deus. Essa casa aqui. Essa casa. Olha essa casa. Falou que dá pra gente ficar um dia, então. A gente paga 100 reais pelo dia. Que linda. Sério? Só isso? Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Como que abre essa casa? Gente, ela não abre? Ela abre sim. Tem um botão aqui, se você quiser cortar. Ah, tá, gente. Pronto, pronto. Ai, meu Deus. Que susto. Meninas, a gente só pode ficar umas horinhas aqui. Não se esqueçam. Ah, é. Gente, é três horas, viu? Daqui a pouco a gente tem que ir. Ai, vai dar nada. Peraí, ficam paradas. Ficam paradas. Tudo bem. Para eu poder colocar vocês aqui como minhas amigas da minha casa, gente. Pronto, pronto, né? Ah, tudo bem. Eu quero ver os quartos daqui de cima. Gente, é muito bonito aqui tudo. Gente, olha o tamanho daqui de cima. Vem ver. Que lindo! Meu Deus, eu quero escolher o quarto. Meu Deus, vamos escolher um quarto para a gente dar uma dormida? Dá para abrir o quarto? A gente parece um cochilinho, né, meninas? Tantas horas de viagem. Gente, abre aqui. Desculpa. Eu quero ficar com esse. Gente, o quarto bonito. Que quarto você vai ficar? Esse daqui. Meu Deus. Esse é o maiorzão? Eu vou estar com esse aqui. Tem ar-condicionado. E uma TV. Pera aí, deixa eu ver. Ah, não acredito que eu fiquei com o pior quarto. Ai, meninas, vamos tirar um cochilo. Depois a gente acorda, pode ser? Pode ser. A gente acorda e depois, sei lá, vai para algum lugar diferente. Tá, pode ser, gente. Vamos lá. Ninguém sabe a localização daqui? Não. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Depois a gente... Gente, eu tive uma ideia. O quê? Da gente ir para o deserto ali, aqui do lado. Mas a gente já está aqui no deserto. Vamos dar uma descansada, amiga. A gente merece. Daqui a pouco o professor já está ligando para a gente, tá? Tá bom. Então, bem, eu vou dormir nesse quartinho pequeno que vocês deixaram para mim. Bom, agora eu vou tirar um cochilo, né? Nada poderia ficar pior. Eu acho que, assim, a gente tem que dormir um pouco. E depois a gente vê o que faz. Tipo, a gente veio para o Metrolife e já fez bastante coisa. Ai, o professor deve estar, tipo, agora curtindo também. Ai, Amanda, o que a gente faz? A gente já está aqui já meia hora. Eu estou até entediado. E já é oito horas já. A gente está mais de meia hora, na verdade. Está uma hora aqui esperando. Duas horas para os meninos? Ai, professora, eu não sei onde elas estão. Elas falaram que iam estar aqui, que são pontuais, mas não são. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu vou ter que ir embora, porque você tem que chegar na sua casa ainda. E depois, quem sabe, eu volto aqui. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu já liguei, já fiz de tudo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ah, para ver se a gente vai ter que ir embora, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Vamos embora. A gente vê isso depois. Ai, acordei agora, né? Vou ver aqui que horas são. Meu Deus, já está na hora de a gente ir. Meninas, meninas. Ai, ai, ai. Eu estou na hora de ir. O que foi, gente? Que gritaria é essa? Que horas são? Gente, meu Deus, faz duas horas que o professor e a Amanda estão esperando a gente. Vamos. Oito horas? Meu Deus, gente. Eu dormi demais. Não, duas horas. Do que oito horas? Pera aí, eu vou tentar levar a gente de volta. Pode ser? Pode ser. Deixa eu tentar levar a Bárbara. Mas eu não lembro o caminho. Eu também não lembro. Gente, meu Deus, eu não consigo dirigir. Vai, eu acho que era pra cá. A gente veio nessa direção. Não, não era pra essa direção. Eu não lembro da gente ter passado nessa direção. Gente, a gente subiu essa rampa, não é? Não, a gente não subiu. É, ai, não sei. Gente, vamos pra cá. Acho que desce de novo, não sei. Vamos tentar descer, gente. Como assim não é aqui? Mas a gente estava aqui até agora. Não, a gente não estava aqui. Menina, vocês estão no lugar errado. Meu Deus do céu. Eu vou descer aqui, então. Vou descer aqui. Calma. Ó, desci. É, a gente desceu aqui e pegou... Ah, eu acho que a gente é só ir reto. É só ir reto tudo? Eu acho que é. Ah, deve ser, né? Será que é? Ah, tá parecido com a vez que a gente veio. Tá parecido mesmo, gente. Mas, gente, tudo é igual. Então aqui é tudo igual às ruas, gente. Ah, deve ser aqui mesmo, porque tinha umas árvores por aqui, né? É, então, gente. Aqui é a praia. A gente nem tinha visto a praia, meninas. Então, a gente... Ali, ó, naquela rampa. Aquela ponte, será? Ah, não sei. Vamos tentar ir naquela ponte, meu Deus do céu. É na ponte, a gente passou pela ponte, lembra? Tá, é, a ponte a gente passou. Vamos tentar ir na ponte. Ai, meu Deus. Mas eu não lembro de ter essas luzes. É, tá meio esquisito esse caminho, meninas. Ai. Meu Deus, será que a gente tá no lugar certo? A gente se perdeu. Ai, meu Deus, e agora? E nem tem como mais alugar carro. Gente, daqui a pouco o carro some. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Faltou 10 minutos pro carro sumir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Não, o carro se foi. Gente, vão ir correndo mesmo. Gente, será que aquele ali é do professor? Eu sei. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, deve ser ele. Deve ser ele. Não é. Professor, professor. Professor, professor. Não, gente, a placa não é igual. Ah, não é esse, meninas. É outro carro. Gente. Gente, de onde é? Acho que é pra lá. Meu Deus, meninas. Vamos, acho que é pra cá, ó. Vem comigo. Não, mas acho que é pra cá. Onde vocês querem ir, meu Deus? Gente, acho que é melhor a gente achar alguma estação de metrô e tentar voltar pra Brookhaven. O professor falou que demora, mas eu acho que é melhor. Porque a gente já se perdeu. Provavelmente eles já foram embora, gente. Já foram embora. Vamos de metrô, então. Vamos de metrô, então. Vamos de metrô. Vamos tentar achar algum metrô. O metrô é aqui lado mesmo. Não, eu acho que é pra cá, gente. Eu tô vendo alguma placa. Ai, meu Deus. Não acredito que a gente fez isso. A gente prometeu que eu não ia. Né? Gente. Nossas mães vão ficar preocupadas. Nossa, demais. Gente, o lugar que a gente comeu, eu acho. A academia. O lugar que a gente foi vestido. Então não é pra cá o metrô, não. Ah, não. Tem sim. Tem o metrô aqui, ó. O metrô ou o parque. O professor foi embora mesmo. Foi embora porque, ó. A culpa é o Kutcher. É. Ele foi embora. Ele foi embora, gente. Eu não acredito. Gente, mas eu acho que é por aqui que tem. Tem um coiso, lembra? Aqui, ó. Metrô. Gente. Vai demorar mais ou menos 5 horas pra gente chegar em Brookhaven. Mas tudo bem. Melhor do que a gente não chegar lá. Então vamos logo, gente. Compre essas passagens. Aqui. Gente, comprei. Pronto. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Nossa, gente. Vai demorar um minuto pra aparecer isso daqui. Vamos esperar esse metrô chegar. E vamos logo. Sim. Ai, gente. Eu tô muito cansada. Meu Deus do céu. Não chega nunca. Essa ação em Brookhaven. Chegamos. Vai, 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 vai. Meu Deus. Quando a gente tá de volta. Meu Deus do céu. Ai, ufa. Gente, tem um carro aqui. Ai, vamos lá. Vamos lá. É um carro. O professor tá na escola. Gente, me espera. Vem, entra aí. Não tem lugar. Ai, eu vou por aqui. Você entra. Isso, vem. Isso. Pode vir, Jana. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que o professor deve estar muito bravo com a gente? Eu com certeza. Sim, acho que sim, menina. Ai, meu Deus do céu. Ele tá lá. Professor. Professor. Eu não acredito. Igual coisa eu desço. Desculpa, professor. Desculpa. A gente foi responsável. E a gente acabou dormindo. É, e também, professor. A gente pegou uma casa logo do lado do deserto. Eu não acredito. Eu falei pra vocês não fazerem nada disso. Vocês não me obedeceram. Olha, gente. Eu não acredito. Vocês ficaram mais de três horas naquele loco. Oh, desculpa, professor. Isso não é recepti. Desculpa, desculpa. É verdade, professor. Me desculpa mesmo. A gente não queria ter feito isso. Aconteceu simplesmente. A gente ficou muito empolgada de estar em Metrolife. Olha, meninas. Pelo menos não tem nada de ruim acontecendo com vocês. Nada de ruim aconteceu. Eu já tava ligando pra polícia. Pra todo mundo de Metrolife, galera. Pelo amor de Deus. Vocês não podem fazer isso. Se a gente tem um horário combinado, vocês tem que voltar no horário que eu combinei. Não, tudo bem. Tudo bem. É que a gente se perdeu também, professor. Foi uma loucura. Olha, gente. Eu achei que como se isso fosse maior de idade. Já tá tudo bem, bom. Da próxima vez vai ser guia turístico e eu vou ser o guia. Tá bom. Tá bom. Bom, tudo bem, meninas. Olha, podem voltar pra casa agora. Mas assim, eu vou embora. Porque eu fiquei esperando. Já são três da manhã. Ai, meu Deus. Desculpa. Desculpa. Dorme. Ai, meu Deus, gente. Meninas, como a gente teve um dia tão exaustivo. Eu tô com tanta fome. Eu acho que a gente deveria, sabe o quê? Ir no McDonald's. Ai, com certeza. 24 horas. Então, bem, meninas, a gente aprendeu a lição. A gente não pode, tipo, fazer as coisas assim desse jeito mais, viu? Tem que obedecer, né? O professor sempre na viagem. Sim. Com certeza. Também não pode dormir, né? Na viagem, quando o chave é bem ocorrido. Tudo bem, né? Que se você chegar lá e já dormir, tudo bem. Mas você tem que colocar despertador. Com certeza, gente. Mas tudo bem. Vamos comer agora? Vamos! Uhul! Legenda Adriana Zanotto